Cara, se liga nisso aqui, isso com certeza vai ser um dos vídeos mais tristes que você vai ver, mas eu vou explicar o porquê isso aqui tá acontecendo. Eu sei que é difícil acreditar depois desse vídeo, mas esse aqui é um dos pais desses filhotinhos. E bom, por mais cruel que pareça, o que ele tá fazendo ali é uma coisa natural até. A maioria das aves não costuma ter tantos filhotes assim, e quando tem, nem todos conseguem ser tão bem alimentados por conta da escassez de comida. Não dá pra alimentar todo mundo do mesmo jeito. Então sempre vai ter um que é mais fraquinho do que os outros, e pra não atrapalhar os outros, a mamãe joga o mais fraco do ninho. E por mais triste que pareça, assim ela garante que os mais fortes sobrevivam.